Fala minha galera massa do YouTube, tudo bom? Olha gente, mais uma vez aqui no Áreas do Igor para fazer um vídeo com outro animal aqui que vai explicar direitinho o que é que ele vai fazer hoje, né Igor? Um novo integrante aí. Olá, minha galera. Esse carro aqui chegou agora, não foi? Desembarco tem o que? Três dias, é? É naquele dia que você chegou, na sexta-feira, né? Esse carro eu peguei já para ele mexer um carro já depois de idade, entendeu? É com o filho de um amigo meu, um carro com feristeira, um carro muito cão. Um carro com a genética muito pouca, mas que a gente faz com carinho. E tem sete montadas com essa hoje, conta de mentiroso, mas por incrível que pareça é sete. Então ele está começando aos arreios, né? Aí ele teve um batezinho na cabeça, eu passo essa correntinha na cara dele para tirar isso, entendeu gente? Eu travo ele bem travadinho para tirar isso. Aí nós vamos lá, os trabalhos, vocês vão prestar atenção aí. Então gente, eu vou virar aqui a câmera para mostrar para vocês, para ficar melhor para eu mostrar para vocês como é que vai ser, viu? Aqui já foi experiência de caceteiro rancho, velho. É isso aí. Lá de Alagoas, do parque de Vinda Luz. Isso é bom porque cada um dá um toque, né? E acaba que o negócio vai completando. Ninguém sabe de todas as coisas, né? Não, é que nem a gente, eu por exemplo que toco. Cada um dá um... Não, se você tocar desse jeito, daquele jeito, ninguém aprende por completo. A verdade é essa. Então galera, eu vou virar, fica com nós nesse vídeo. Chama, chama. Aí, ele está passando aqui um... Na verdade, na verdade, Igor, o intuito desse arreio é ele segurar a cabeça mais baixa? Não, é para eu ter ele na minha mão travado para eu poder fazer as manobras. Na minha mão, que ele está tirando a cara assim, não pode, né? Sim. Como ele vai ser pesteiro, ele vai ter que ter o seu cavalo bem cobradinho, entendeu? Aí eu faço as manobras, ele cede e está na mão. É aquele mesmo arreio que eu trabalhei o QT ontem, eu trabalhei ele hoje. Entendi. Entendendo? Esse aqui que você colocou agora é só para poder ter mais um controle, né? Como ele ainda não está... Aqui é por enquanto, eu estou começando o cavalo. Daqui a mais uns dias, o pessoal vai acompanhar. Nós, eles vão ver como é que o cavalo vai estar na mão, viu? Eu estou entendendo. É início da festa. É início do trabalho. É. Esse, esse tu vai charretear ou já charreteou, não? Esse aqui não precisou charretear, não. Não, né? É um cavalo que eu já peguei, manso de sela, porém brabo de dom, tá entendendo? Não sei como é. E aí nós vamos... Vamos ali para o rei do Débora, nós caminhar ele? Vamos lá, vamos lá. E fazer umas manobras, ver o que é que ele quer, né? Chama com o X. Espera aí. Vou dar uma rochada aqui, porque o negócio está meio folgado e eu estou meio de cair. Eu acho difícil tu cair. Eu acho que tu só cai esse e a sela cair junto, não? A coluna já está ruim, ué. Rapaz, tem que tratar dessa coluna, moço. O cantor está com a coluna meio desviada, galera. É porque o trabalho do homem aqui é brabo. O homem é de manhã, de tarde. Eu acho que ele só não monta cavalo de noite. Mesmo assim, acho que sonhando ainda está montado. É, rapaz. Não dá jeito de me plantar. Então esse vai para a esteira. Vai para a esteira. Ele é um cavalo que eu estou vendo também, Igor. Pelo que eu entendo, eu estou vendo que ele está precisando também de um trato de cocheira, né? Ele está a parte, né? É. Eu vou mexer no cavalo dele a semana, tem uma coisa de covara. Deixa eu ficar contra, a favor do sol. Deixa eu ficar a favor do sol aqui, que aqui fica ruim a imagem. Como ele está um calo frio, ele está um calo meio dolorido, eu comecei a mexer ele agora. Eu sinto aí que ele já está acedendo, hein, ó. Esse aí tem pedaços aí, né, ó. Eu comecei a mexer lá, mas ele está frio. Eu vou dar um galope para ele dar uma esquentada. Ele já tem algum nome batizado ou não, Igor? Não, né? Turdilho por enquanto. Por enquanto é. Então, galera, esse animal aqui ele trouxe lá de... Foi de Serrinha? Foi. É de uns amigos dele, ele trouxe... O nome dele? Hum. Pô, tem, pô. O nome é Badog. O nome dele é Badog. É o cavalo... Já é um cavalo já, né? É formado. Ele é para a esteira, galera. Ele está treinando ele para a esteira. Eu vou mexer mais de canto com o boi aqui, né? Para cá, ó. Para cá. É, não. Ele está com essas coisas, é, não. Para cá, ó. Ele leve, ó. Estou pegando o peso, é, não. Sei, sei. Ele já está bem... Tá. Ele tem só o século do cara que faz. Rapaz, o arreio aí é ligeiro, hein? Ele tem uma galopada, entendeu? Felizão, acho que até aqui ele está dolorido, né? Ele mexendo agora, né? Aham. Aí não, mostra as manolas do cavalo aí, viu? Porém, a coluna dói muito. Deixa eu explicar o pessoal assim. Eu vou botar o carro com a cara para fora aqui. Vou botar esse pé de fora dentro. Esse vai ficar centricado no cavalo. Porém, vou usar cara e perna de cara e braço. Já vê que ele já está com a cara para fora lá, viu? Vamos lá, ó. Entendeu aí? Aham. Só está usando a perna de fora, né, hoje? Aham. Esse pé está solto, tá vendo? Sei. Esse pé está solto? Como ele vai ser um carro de esteira, ele tem que ser um carro muito atencioso, né, velho? Aham. Paradas. Ele está, até, ó. Para conferir o boi. Boa. No caso, ele é um esquerda-direita, né? Ou ele é um esteira de direita? No momento, eu acho que ele vai correr para a direita. O pessoal lá é mais... Pega as coisas... Acho que vai sim para... Cavalo bonito, muito forte. Ele fica muito bom esse carro dele. Ele fica muito bom. Ele está bem mexido, né? Ele fica pouca mexida, mas está... Está atendendo bem. Está atendendo bem. Não estou pegando peso de nada, vendo? Uhum. Não estou pegando peso de nada. Aí, o que? O carro desse aqui, vou pedir a cara dele para ele ser de anúncio. Vendo? Estou vendo? Olha. Então, esse carro do intuito dele é o quê? É mexer com o boi de frente. O boi de frente é aqui, ó. Fique de lado. Aqui. Ó. Aqui, com paciência, ó. Sim. Vou tacar, né? Ó. Eu não estou pegando peso, né? Uhum. Ó. Então, o animal que a pessoa pensa, se for uma curva me rir, não vai dar, vendo? A gente está fora, essa outra está no pescoço, ó. O carro está me atendendo bem, né? Já parou o balançado de cabeça, você está vendo? Daqui onde eu passei aquela correta. E foi isso que eu tive o balançado de cabeça do meu cavalo, entendeu? Às vezes nem todos tiram com isso. Eu tiro também. Eu tenho outra rede de correntes ali, que vem um aqui na testa, uma corrente de cachorro. Outra aqui em cima. Aqui eu travo e tem outra na cara desse jeito aqui. Ela pega as luzes aqui, porque se ele sacudir em cima muito, vai grosar um pouco aqui e aqui. O carro não vai aprender a parar, entendeu? Aí está o carro aí, ó. Aprendendo o CD, entendeu? Vou dar outro galopiar para o pessoal ver aqui. Pode galopiar. Vou botar o carro aqui dentro dos pichos. Aqui os patos mesmo, o carro desse está craque. Fala com a gente daqui a pouco, é meio sufrido, mas está bom, viu? Do mesmo lado que eu faço a curva, eu tenho a rede no pescoço dele. Tira essa perna, bota a outra e traga essa rede ajudando ele a fazer a curva. Ô Igor, esclarece uma dúvida aqui. O animal de esteira, basicamente, é o mesmo treinamento que você faz? A mesma doma, por exemplo, do de puxada ou tem muita diferença? Aqui é mais exigente. É mais? Mais exigente. O carro de esteira é mais exigente. O carro de puxada, às vezes, ele aprende a correr um boi e não precisa muito arredar. No caso, a técnica do cavalo de puxada é mais a saída, né? É mais sossegada. É mais a saída do boi. Você vai treinar mais aquela saída da faixa. O carro aprendeu a correr o boi e o carro de puxada. E o de esteira, pelo que eu entendo, tem várias outras técnicas. Exato, tem muitas coisas. É correr com o boi. É tirar o boi. Depois que derrubar o boi, ele colar no boi para o boi não sair. É, ele conferir o boi, né? Aí tudo isso aí conta, né? Pois é, galera. Então, para quem ainda... Muito vaqueiro que está assistindo esse vídeo aí... Esse aqui é o Galo Badog. Meu amigo Paulo do Boqueirão. Está aqui na minha mão para nós mexermos esse carro aí para o meu cumpadre. É um carro de esteira, Paulo. Vai, vai dar certo. O carro está ficando leve, né? Na verdade, está em boas mãos, né? Porque entender da matéria, você entende. Se o animal... Se o animal atender as expectativas... Vai dar certo e é ligeiro, né? Porto ele tem. É só dar comida, né, pai? Com certeza. Levinho, ó. Levinho, levinho. O cavalo está top. É um cavalo mais ou menos de que idade, Igor? Em média. Cinco? Oito. Oito. Cento? Um. 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 É. Porto ele tem. Cor bonita eu achei a cor bonita dele. É uma cor bonita. Bacana a cor dele. Tordilho, né? Tordilho. A cor bonita... Acho que está melhor, viu, pai? Tá. Bom, topado. Fica bom. Vai. Vai ficar bom porque ele já está bem molinho. Ele já está bem atendendo o esquema já. Não tem como não atender, não, pô. O negócio aqui é pegado. Ó. Então, o corpo que ele vem, ó. Renan. Ó. 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 Renan. Isso aqui é um boi do cavalo, né? Isso aí, né? Tu já passou algum boi com ele, Igor? Ainda nada. Vou levar ele para o boi agora, viu? Semana que vem eu levei ele no boi. Então nós vamos mostrar aqui. Vai estar mostrando. É. Semana que vem eu levei ele no boi. Quem não é inscrito ainda no canal, aproveita e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Porque... Tem outro animal que você trouxe, né, Igor? Tem. Aquela é braba chucra. Eu vou botar ela no cabrecho amanhã. Aí a gente vai começar a mexer ela no cabrecho, viu? Não. Aquela ainda é chucra ainda. Aí, galera. Aí. Cavalo top. O nome do cavalo é... O nome do cavalo é badog. É nó. Cavalo tem porte. Como vocês estão vendo, claro que está precisando de cocheira. É. Porque estava de pasto, né? Está de pasto, é. É um cavalo que está um pouco descarnado ainda. Mas, isso aqui é só questão de tempo. Vocês vão estar acompanhando aqui o desenvolvimento dele na doma. A gente vai mostrar mais vídeos dele. Vem, mais vídeos dele. Pode acompanhar o local. Para quem ainda não sabe, quem ainda não acompanhou os outros vídeos que a gente sempre está falando. Mais uma vez, eu quero realçar aqui. Igor é domador profissional. Ele pega cavalo da galera de vaquejada top aí para domar. Portanto, quem tiver animal bom, queira trazer para ele também, colocar esses arreios que ele coloca aqui para ficar com a direção hidráulica. É só entrar em contato com nós através do e-mail do canal aí. Que a gente vai estar alinhando essas coisas aí. Igor se encontra hoje em Capim Grosso, no Aras dele, aqui na sede dele. Olha lá, olha. Tem que balançar a cara. A cara aí, né? Eu diria aí, que já tem cavalo correndo, vaquejada aí, que não tem esse arreio aí. É verdade. Sete vezes. Sete mamontês. Um carro correndo bom, ele não tem o arreio adequado dele. Aí eu disse, manda para a fábrica, para a oficina do cavalo. É. A oficina do cavalo é aqui. É aqui, ué. É aqui, não tem nada não. Só que ele tem a balada. Eu não uso a cara dele muito não. Se eu usar ele, ele cai pelo chão. Aí eu sacudindo. A cara dele, eu cobro. Renan, ele fica aqui, Renan. Ele tem uma sacudida, né? É. Eu quero ele aí, Renan. Deixa ele lá e sacudir de novo. Renan, olha. Tem a cura, Renan, não balançou a cabeça, Renan. Então, existe isso aqui, olha. O cara sacudiu o cavalo, né? O cavalo não pode sacudir a cara. Eu estou mexendo o cavalo para aqui, olha. Para aqui dele. Para que ele não balance. Se ele balançar, eu boto uma água aí e derramar. Eu vou beber o quê? Vou beber de cedo, né? É verdade. Olha aí. Renan? Aí ele me ajudou, me agradou. Eu vou mexer com ele. Ó. Mastigou, né? Ele agradeceu o que eu fiz com ele. Renan? É verdade. Ó. Ó. Renan? Ó. E aí, galera? Como vocês estão percebendo aí, quem... Eu sei que é algum leigo, não vai entender direito. Mas quem entende de cavalo de vaquejada, está vendo que ele não está puxando nada. Ele só está dando os comandos ali naquela rede de cabeça dele ali. Para o bicho, o cavalo, na verdade, já está entendendo, né? O jeito. O jeito do corpo que você usa... Aqui o galo desse, quando ele erra para o boi, na verdade, né, bicho? Ele vai dar trabalho mínimo. É. Aí quando ele aprender a experiência dele no boi, que usar o arreio, não fica um calo normal, não fica gostoso de correr boi demais. Porém, você é um cara que doma animal, mas você também é cantor. E eu não quero que esse vídeo fique fechado sem soltar um aboio de gado, não. Bem daquele mesmo. Quando a saudade apertar, eu juro que vou te buscar, aonde você estiver. Você é a minha vida, minha musa preferida, eu amo você, mulher. És a flor do meu jardim, você nasceu só pra mim. Eu nasci só pra você Porque te ama é o mais certo Estou de braços abertos Pronto pra te receber Aí se liga lá nesse momento, o Wesley que se apresenta agora Vem montar do Garanhão, o Ketebombe Aí o Parque JR que se apresenta agora Vem ladeado pelo mestre da Domingo Cantor Tudo certo, tudo ok Ranca a tampa, manda a corda e manda a boa, meu curral Chama com X Tchô, 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 tchô Valeu, meu povo, até o próximo, se Deus quiser Dá um galopinho com ele lá pra saída Deixa eu ajustar ele aqui, viu? Eu tenho que fazer coisa errada, né? Não, não pode Ele tem que fazer o que vem aprendendo É, pô, é isso aí Bom, pois é, galera Foi mais um vídeo pra vocês aí Das aulas de doma do Igor Cantor Agora com o cavalo Badog Que ele tá aqui De uns amigos dele lá de Serrinha Que ele tá aqui Trazendo o bicho na doma E já tá pegando o ritmo, viu, galera? Acompanha nós nesse canal Se inscreve, dá like Manda pros vaqueiros Tudinho aí que vocês conhecem aí Viu? Chama com X Chama Vamos embora Aí, galera, não pode Pode deixar de registrar um vídeo E não mostrar QT, não Eu fico triste, ó Quando faz um vídeo Quando faz um vídeozinho Que não mostra QT Aí, um capizinho tiradinho aí Da hora E hoje Pra mudar um pouco A dieta do bicho Pra não ficar Pra ficar um Mas aí Ele come esse tanto de capim Quantos dias? É doido Daqui pra de manhã O que, rapaz? É Galera, olha pra isso Um saco afilado de capim Moço O bicho come, hein? Todo dia aí Como ele tá? Pois é, galera Todo mundo já sabe Quem entende de animal Sabe que animal é uma despesa Quem quiser criar um animal Pra trazer ele Nessa beleza aqui Bonito Com essa pelagem aqui Tem que ter capim Tem que ter comida Tem que ter ração Da boa aqui Que tem aqui tudo E aí, QT Tudo em ordem? Tudo em ordem, QT? Chama com X, meu povo Não é só capim não A ração aqui A ração da boa aqui O QT Véi tá Cortando certo Lá no fundo Tá a pista Qualquer hora Nós vai passar gado lá Nós não Eu só vou filmar mesmo Vai Vai chegar a tua hora É lá, bicho Vai Será que eu dou conta De passar um boi Tem uma vontade grande E aí, Gustavo Aqui é Gustavo do gado Que um dia Vai começar a soltar Uns aboios aqui Pra nós Aí é filho Neto de vaqueiro A galera já sabe Que é o Gustavo Filho do higo Filho mais velho Nós vai fazer uma beira de estrada Aí Só toada Só veste de gado Só veste de gado Não vai falar em doma Não vai falar em nada Só veste de gado E nós filha também um pouco É, nós faz de tudo um pouco Aquela lá Aquela é braba Olha lá galera Aquela Aquela é a égua Que ele trouxe Também Aquela linda É Braba de uria Como diz o povo da Catim Olha lá Chama com x Vamo simbora Vamo simbora